Autoriza Charlie Straubderetti E a bola está rolando no Baianão Autorizada a cobrança, a bola no alto, Vinícius deu um soco na bola Olha o rebate, a bola vai por sobre a meta Os dois zagueiros se mandaram para a área, a bola vem fechada O goleiro dá um soco na bola Tirou de lá o Fabián Volpi, Kevin de longe, desviou E o Volpi espalmou O abre na esquerda, Pablo Roberto levantou Boa bola na grande área, olha o toque, a bola vai para fora De novo o DG, recebe pelo lado esquerdo da área Cruzou a bola fechada, Sassá Gol Da onça pintada, é do Amazonas Vai daí PH, arriscou e mandou por sobre a meta Tanto o PH quanto o Jiménez Bola alçada na área, Diego subiu Toque de cabeça e a defesa do Volpi Encostou ali no Juan Devolveu no Renan, a trama é boa Cruzamento, olha o chute Gol Ruge a onça Lucas Mendes, bola na área Olha o toque, na trave Voltou, Jean Silva bateu e a bola vai para fora Jean Silva, boa bola na frente Muriqui entrou, caiu E é pênalti Muriqui Caminhou, perna direita, bateu Gol O do Remo Lindo lance do Jean Silva Bateu para o gol Voa O Fabián Volpi Xavier Locatelli Rolou, boa bola na área Olha o chute E foi prensado Na direita Rodriguinho levantou a cabeça Olha o desvio Pega Volpi E vai ter cartão Para o banco de reservas Do Amazonas para o técnico Amarelo para o Rafael Lacerda Por reclamação Chutou a placa Tapistolaço Rafael Lacerda E vai ser expulso Expulso o técnico do Amazonas A árbitra viu Fernandinho Dominou Trouxe Devolveu na grande área Xavier empurrou Ela passa pelo Luan Rodriguinho E também o Pedro Mergulha Volpi Dominou na canhotinha Arriscou para o gol Segurou firme Volpi Cruzamento na grande área Olha o toque para fora Vai acabar o jogo No Baianão A pita Charlie Deretido